Hasta la vista, baby! Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Ag. Automecânica de Sinop no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Automecânica 4x4. Estou olhando ali, moçada. Tem o pessoal andando na rua e olhando para mim aqui. Moçada, como eu falei para vocês, eu acho que estamos chegando naquele ponto. Será que chegaremos aqui na Ag. Automecânica 4x4, onde se tornará no santuário dos modelos garboso do nosso Brasil, Varodil. Vocês já viram, né? Olha lá, Dom Elevador. Olha lá, na posição Oscar Goest 2, o que nós temos? Modelo semi-garboso, incrivelmente cinza, com a capota incrivelmente style. Revitalização. E o mais importante, direto de Sorocaba para Sinop, moçada. É isso aí. Então, esse cliente mora lá? Não, ele mora em Sinop. Ele é de Sorocaba, mora em Sinop e conheceu o canal. E falou, cara, eu não acredito. E ficou maravilhado. E falou, cara, minha caminhada está lá, vou trazer para cá, vamos aqui. Falei, glória a Deus, vamos embora, agarrar na orelha. Olha só, moçada. Modelo garboso, moçada. Olha, o Dimas pode falar o que quiser, o Dimas pode tirar onda, mas o tal da modelo garboso é bonita, né, moçada. E cinza, então. Hylux nasceu para ser cinza. É impressionante a beleza desse caminhonete. Ó, o primeiro detalhe que eu já vi aqui, ó. Essa roda livre, ó, AVM, certo? Quando dá problema, moçada, pode colocar essa marca aí, ó. Primeiro que ela é made in Brasil, ó. Bom, nessa época, hoje eu não sei, né, se ela continua made in Brasil, né. A gente até testou ela ontem, ó. Ela está ligando, belezinha, onde está travando. 4x4, ó, travou. Escutaram o estalinho aqui, travou? Vou desengatar. Ó, escutaram o estalinho? Vamos de novo. 4x4. Vou chegar perto aqui, ó. Escuta o TEC. Vai lá. Eu vou destravar agora. Escuta o TEC novamente. Ó, dessa vez, não destravou, tá vendo? Aí você dá aquela rézinha, que é dar uma marcha ré, que desacopla a tração. Quer ver? Ó, vou dar ré agora, ó. Viu? Aí, ó. Vamos ver de novo. 4x4. O TEC. 4x2. Ó, não destravou. Agora vamos simular uma ré no pneu, vou para trás. Escutem. Vira aí. Então, moçada. Essa marca é a VM. Boa essa marca aqui. Nunca vi ela dar problema. Acredito que a original deve ter dado problema. Então, vou colocar essa marca aqui. Vamos esse lado aqui. 4x2. Ó, o TEC. Ligou a tração. Certo? Ligou a tração. Vamos botar no 4x4. Ou melhor, estava 4x4, né? Então, vamos botar no 4x2 agora. Ó, se você continuar para frente, permanece 4x4. Vou dar uma rézinha agora. Vou simular uma ré. Olha o pneu. Presta atenção no TEC. Aí, viu? Você dá uma rézinha, ela destrava. Aí sim, você pode continuar para frente. Beleza, moçada? 4x2. 4x4. Travou o semi-eixo. Parou de usar. 4x2. Às vezes, pode continuar acoplado 4x4. Aí, você faz o quê? Uma rézinha. Pronto. Show, né? Muito bom, moçada. A caminete chegou aqui agora. Estou fazendo a primeira avaliação, o primeiro contato com ela. Eu já vi uma folga nesse terminal aqui, ó. Pena a gente, ela está com folga, ó. Ó, está vendo aí, ó? Melhor direção com folga. Mas a caminete como um todo, moçada. Muito boa, enache, hein? Mas, bah... Gaudéria que tal. Gaudéria. Modelo garboso de fundamento. Netão, não esquece a quilometragem. Moçada, se eu não me engano, exatamente, 172 mil. Depois eu vou ver certinho o resto da quilometragem. Moçada, olha que interessante. Original, o suporte desse lado aqui, ó. Com 172 mil. Original, ó. Tudo originalzinho. Esse cabo de velocímetro vai ter que ser trocado. Tem uma voz amedinha aqui no motor, ó. Está vendo? Aqui no motor. E eu percebi na lateral também. Na lateral. Bom, a gente vai... Vamos definir com ele o que a gente vai fazer na caminhonete. Deixa eu mostrar pra vocês um negócio aqui na garbosa. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Muito interessante. Deixa eu mostrar pra vocês. Muito interessante. Eu sempre falo do radiador, não falo? Moçada. Radiador de modelo garboso. Radiador de Hilux. Tome muito cuidado. Chegou numa determinada quilometragem. Troque-o. Troque-o porque... Ele, infelizmente, tem vida útil. Né? Já falei isso várias, várias vezes. E aqui eu reforço essa informação. Porque eu vou mostrar pra vocês o radiador dela. Só um momento. Deixa eu acabar de baixar aqui. Eu vou mostrar pra vocês. E vou mostrar o vazamento do motor também. Opa! Chegando no S10 ali, ó. Ó, moçada. Detalhe importante. Aquele adesivo diesel original de fábrica. E os dois batentezinhos aqui, ó. Ó. Dois batentezinhos aqui. Show de bola, né? Muito bem, moçada. O radiador. Olha aí. Já foi trocado. Colocaram um de alumínio estilo de Hilux nova. Deixa eu baixar mais ela. Colocaram. Um radiador de Hilux nova. É modelo garboso, mas estilo Hilux nova. Ó. É radiador de caixa plástica. Colmeia de alumínio. Certo? Ou seja, como eu já falei pra vocês, ele deu o problema tradicional que dá, infelizmente ou felizmente, não sei. Infelizmente porque a gente já sabe, né? Então a gente vai ser pego de surpresa. Ó, moçada. Eu até falei pro dono dela. Falei, ó, que legal aqui, ó. Indústria argentina. Não é made in China. Não. É indústria argentina. Dois irmãs fizeram isso aí. Ó, aquele vazamento ali que eu falei pra ele, ó. Deixa eu esticar o pescoço. Agora virar aqui ele. Momento. Olha lá, moçada. Olha aí, moçada. Que beleza, hein? Tá vendo ali o vazamento? Opa. Bom, moçada. Eu não tô conseguindo captar a imagem do vazamento aqui. Deixa eu mostrar daqui. Olha ali. Olha lá ele lá. Tem esse vazamento aí no motor, certo? Vamos fazer uma análise. Do que tá acontecendo. Se vai ser necessário remover esse motor. Pra dar uma revisada nele, né? Que aí, moçada. Qual que é a vantagem de tirar o motor fora? A gente tira o motor fora. Lava o motor fora. Pinta o motor. Lava o cofre do motor. Ajeita tudo aquilo. Tem pra ajeitar. Ela tira aquele vestígio de óleo velho. Põe o motor de volta. E essa garbosa aqui merece, hein? Nossa, merece, moçada. Tá top. Top. Então, moçada. Chegou a caminete que eu falei pra vocês. Que viria de Sorocaba. Pra gente fazer uma revitalização. Olha que beleza. Show, né? Show de bola. E ela tem essa capota aqui, ó. Essa capota fica muito style, hein? Fica muito style essa capota. Olha aí. SW4. Lembra bastante de W4, né? Que top. Vou até tirar uma foto. Então é isso aí, moçada. Vamos começar agora. Orçamento. Vai certinho. Vamos ver quais serão os serviços da revitalização desta modelo garboso. É isso aí. Hasta la vista, baby. Hilux modelo garboso do Dirceu. Que veio de São Paulo e tapecerica da Serra. Mas essa caminete estava em Sorocaba. Viu, Dimas? Olha aí. Já começamos a desmontar ela. Vamos lá. Tiramos a frente. Pra gente fazer aqui uma geral nessa frente dela. Farol. Parte de iluminação. Nós vamos remover o motor. Certo? Vamos remover o motor. Pra tirar o vazamento. Quando eu tirar esse motor fora, vocês vão ver o vazamento. É melhor. Beleza? Aí tiramos as rodas pra pintar. Já vamos pedir algumas peças de perfumaria. Né? Algumas peças de... Para-lama. Para-barro. Seta. Como eu falei. Farol. Lente da lanterna traseira. A gente já fez essa desmontagem geral aqui de tudo. Essa parte aqui. Já começamos a fazer a revitalização. Esse serviço aqui, moçada. É revitalização. Não é uma revisão. Não é apenas uma revisão brutal. Apenas uma revisão brutal. Olha esse apenas aí. Não é a revisão. É uma revitalização. Certo? Aí vai ser tudo lavado antes de montar. Tudo pintado. Enfim. Vocês já conhecem o protocolo Águia. Vão aplicar uma revitalização protocolar aqui. Nessa modelo garboso. Que já começou o serviço, moçada. Já começou o serviço. Como ficaria uma garbosa com rodas da Hilux 2015? Olha aí. O que vocês acham? Ficou style? Ornou? Combinou? O Alex vai manobrar ela. Vai colocar de frente no elevador ali. Vamos tirar o motor dela agora. Será que ficaria bom? Olha aí. Falando em garbosa. Olha quem apareceu aqui. A garbosa. Vamos dar uma olhada aí. Como ficaria uma garbosa com essas rodas? Olha aí. Vamos tirar ela daquele elevador. Colocar nesse aqui de frente. Vai tirar o motor fora. Então a gente precisa colocar aqui. Precisa do espaço. Pra... Pra mexer no motor. Rapaz, ficaria invocado essas rodas. Ficaria... Falei. Fala vocês a opinião. Ficaria mais essas rodas no modelo garboso? Não. Bom dia de seu. E aí? Será que ficaria bonito essas rodas na garbosa? Dá uma olhada aí. Roda da Hilux 2015. O que você acha? Eu tirei desse elevador aqui, ó. Pra colocar ali. Porque vai tirar o motor fora. É melhor pra trabalhar ali. Pra mexer com o motor ali naquele elevador. Olha aí. Será que ficaria bom? Olha aí. Só pra você dar uma olhada como ficaria ela. Beleza? Bom dia. Bom dia. Modelo garboso do Dirceu. Começou a remoção do motor. Moçada, eu tava falando com o Silveira. Ele tá aqui, né? O quarto dele tá aqui, ó. O Silveira. Certo? Eu tava comentando com ele. O protocolo Águia. Eu falei, Dirceu, pra fazer um serviço top no motor, tem que remover. Eu falei, então vamos fazer. Olha o problema. Olha o porquê. Cárter com vazamento, ó. Como é que chega nesse cárter pra fazer um serviço protocolo Águia sem tirar o motor? Olha aqui onde tá o diferencial dianteiro. Tá o quê? Dois centímetros do cárter? Nem isso. Vem aqui assim o pescador. Como é que tira esse cárter daí? Não tira, gente. Tá vendo o teste? Tira o motor fora. Olha quem tá fazendo barulho hoje. Um flash nag. Tira o motor fora. Cola o cárter. Troca os retentores. Lava o cofre. Fazer aquele protocolo Águia, moçada. Aí você também tá precisando, ó. E aí o que a gente descobriu também? Tem o bypass da água lá em cima. Será que eu consigo mandar o celular daqui lá pelo pescoço? O que o certo era baixar pra mostrar de lá, né? Vamos ver se eu consigo mandar por aqui, ó. Olha o vazamento, certo? Vamos corrigir isso aqui. A revitalização do motor é isso, moçada. Tira todos esses vazamentos do motor. Muito bem. Aí a gente segue aqui, ó. Olha a parte do motor. Pegou. Prendeu o carro. Bom. Quando baixar, eu mostro. Opa, peraí. Quando baixar o motor, eu vou mostrar pra vocês o bypass da água que tá com problema. Já foi pedido. Já pedi, inclusive. Já tá pedido. Eu vou deixar aí uns quatro aí já pra quem precisar a gente ter. Então, começamos a revitalização já. Flash Neg, o homem garboso. E aqui nessa roda livre, a gente vai dar um talento nela também. E olha o visual que nós vamos deixar. Vamos deixar com esse visual aí. Olha essa foto. Então, é essa foto aí que nós vamos tentar deixar essa roda livre com esse visual. Vai ficar top, não vai? Fala a verdade. Então, é isso aí, moçada. Caminhonetes modelo garboso. Águia automecânica 4x4. O santuário das caminhonetes da Toyota modelo garboso. E semi-garboso. Hasta la vista, baby. Motor do modelo garboso retirado. Olha a importância na revitalização da remoção do motor. Uma peça só. Uma peça que a gente descobriu com defeito. Ó. Esse bypass aqui da água. Dá uma olhada. O cano aqui, ó. Metade do cano sumiu. Olha aí. Tá vendo aí? A gente descobre por quê. Remoção do motor. Lá no vídeo, quando eu tava no carro, eu falei até pro Disseu, que tava aqui o proprietário. Eu vi esse vazamento aqui, ó. Esse eu vi, ó. Esse aqui eu vi. E esse na traseira aqui, ó. Foi esse do retretor traseiro. Olha o vazamento aí. Olha ele bem baixo aí, ó. Olha o pingo de óleo. Esse eu vi. Foi ele que me fez tirar o motor. Quando ele tirou fora esse motor, descobri uma nova fonte de vazamento. No cárter. Na parte dianteira do cárter. Aqui, ó. E eu mostrei pra vocês já em vídeo, né? Aí o que acontece? Não sai esse cárter no lugar. Então vocês estão vendo esse motor agora. Como ele está. Vai ser lavado. Tudo isso que vocês estão vendo desmontado. Descarbonizado. Garbosa carboniza? Carboniza. Olha aí dentro aí, ó. Olha a carbonização aí dentro. Tudo será lavado, descarbonizado, pintado. E todas as peças de conexão, mangueiras, guarnições, retentores, todos trocados. E, claro, bloco lavado. Com a redentada será trocada. Tem aquela marca que eu não uso. Retentor do comando vazando. Olha aí. Retentor do comando vazando. Junta da tampa de válvula. São caras me chamando de Paraíba ali, ó. Eu vou ficar quieto pra não xingar a mão. Tá vendo? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Esse sabe aquele cliente, amigo? Esse aqui, ó. Você está no YouTube agora. Manda um alô pra galera aí. Você quer que eu ajude você? Você quer que eu ajude eu? Não. Vem aqui então, Pouco. Você vai ajudar? Por quê? Por que? Fala assim, tão garbosa. Tão garbosa. Você está vendo o serviço aí? Você não pode ser no vídeo. Agora que eu lembrei. Tá bom já. É que todo mundo pede pra você no vídeo. Pois é. Então aqui, moçada. Está vendo a importância? A revitalização. Paco de revitalização. Remoção do motor pra dar esse talento que vocês estão vendo aí. Então olhem bem o motor. Como é que ele saiu do veículo, certo? Deixa eu passar por lá de cá. Que frestinegue tá. Estamos atrapalhando o frestinegue, certo? Como ele saiu e como ele vai voltar, moçada. Depois de todo o protocolo que vocês já conhecem nosso aqui de revitalização, beleza? Principalmente essa frente do motor, olha aí. Corre dentada. Tudo pegou ali dentro, ó. Corre dentada. Ah, Netão, que marca que você não usa? Eu não estou dizendo nem que é ruim nem que é boa. Só estou falando que eu não uso, beleza? Essa marca aí, ó. Olha aqui, ó. Interessante aqui, ó. Isso aqui é o defletor superior do motor. Olha o vazamento do comando aqui, ó. Olha ele aqui, ó. E aqui do... Do vira-brequim traseiro. Olha o vazamento aqui, ó. Tá vendo aí? Vazamento aí? Então. Aqui daquele na frente do vira-brequim, ó. Olha o que que ele faz, ó. Na frente do vira-brequim. Muito bem. O que a manete está aqui, ó. As peças do motor estão aqui. Começou a desmontagem do motor. O vazamento... O que mais me chamou a atenção foi esse na lateral aqui, ó. Olha aí. Então é isso. Serviço de revitalização daquela garbosa ali, ó. Vocês viram que ela mudou de elevador, né? Porque quando vai mexer em motor, o capu do carro, a parte da frente tem que ficar pro lado da oficina. Por causa da cegonha, da girafa. Aí o Alex aproveitou e colocou ela nesse elevador. Já que esse elevador lá são mais rápido, né? Entra de frente, são mais rápidos. Precisa mais rápido. Então esse aqui, digamos que é o elevador para os serviços que mais demoram. Beleza, moçada? Então bora lá. Começamos a revitalização no motor. Flash Neg começando o seu show particular. Olha a concentração dele, moçada. Olha essa panca. Olha essa pose. Olha esse cabelo. Ele quer rir e tá segurando. Daqui a pouco ele ri. Daqui a pouco ele ri. Ele quer rir, moçada. Ele quer rir e olha lá. Ele tá segurando pra não rir. Tá ficando brabo. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vem o protocolo AG de acabamento Gente, o grosso A gente tirou Vocês viram aí o produto trabalhando Olha isso aqui Olha essa frente do motor aqui Essa caixa da bomba de óleo Vamos ver essa lateral Aqui não Olha aqui por cima Lembra como é que tava o vazamento aqui? Poderoso gente Deixa eu virar ele de lado Pra gente olhar assim Olha aqui Lembra aquele vazamento Que tinha aqui? Tá zero Zero Olha só Dá até pra montar já Falar tá pronto Revitalização Não dá? Tá não gente Isso aqui foi só a primeira etapa Da revitalização A higienização da peça em questão Eu mudo meu nome se não for o muso Eu mudo o meu nome se não for o muso Que deu essa pancada aqui Deixa eu olhar Enquanto isso na sala de justiça Na sala de justiça Por que que você fez isso? Por que que você fez isso? Fala pra mim Eu tô lá do outro lado Você me dá um susto Fala pra mim Eu fiz isso porque o Silveira tá aqui Silveira Liga a câmera Mais barulho Fala a verdade Silveira Eu já falei que se ele não existisse Tinha que inventar um dele Você tá vendo aí moçada Bom O Silveira SW4 preto Quando esse vídeo for ao ar Vocês já terão assistido o vídeo dele Esse vídeo do canto aí ó Esse vídeo dele Então moçada Dá uma olhada aqui Olha essa parte traseira aqui Lembram o vazamento Que tava na parte traseira aqui também Olha aí Sensacional né moçada Que produto forte Moçada Acho que esse aqui vai ser um dos produtos Que eu vou lançar a baba de águia tá Quem que é produto da águia corporation? Quem que é? Eugênio roda pra mim aqui Com a mão só não dá moçada Deixa o Eugênio me ajudar aqui Senão como é que eu filmo e Rodar o motor Pera um pouquinho Olha aqui moçada O cárter ali embaixo Lembra que tava tudo sujo Lembra tudo com a sujeira Pois é Olha o cárter agora Ele vai sair daqui Vai ser lavado Higienizado Pintado Vocês vão ver a diferença Vai ficar antes e depois Vai lá A bomba injetora Olha que detalhe da bomba injetora Novinho Ficou novo Nova 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 O detalhe do clipe O Alex enfiando a água aqui E saindo aqui ó Pra lavar Vocês viram isso? O sistema de arrefecimento Beleza Milionário Olha lá Vai levar o termostático lá no fundo Tão vendo? Então moçada É isso aí ó Agora começa Vamos desmontar ele Pra descarbonizar peça por peça Não me descarbonizar não Revitalizar peça por peça Esse aqui é o verdadeiro serviço Top Gun Falando em serviço Top Gun Acabou de chegar uma Hilux aqui 2005, 2006 Meu Deus do céu gente Que caminhonete Toda Nem lavaram nada Não lavaram nada Aí tá com um problema Não tem força Eu falei pro cliente infelizmente Esse serviço Pra mim que eu pegar Eu vou ter começado do zero Desde tirar o cabeçote Vai ter começado tirando o cabeçote Bomba, bico, turbina Pistões Tudo Aí eu falei Eu falei ó Você leva lá no lugar que você fez Você leva lá no lugar que você fez É o mais indicado Aí ele teve que ir lá Entendeu? Ele falou Ah o cara Falou que não era mais com ele Que ele só montou o motor Só montou o motor Só tudo Enfim De qualquer maneira moçada Protocolo Águia Uma maneira superior De manutenção automotiva E a concorrência pira moçada A concorrência pira É isso aí Hasta la vista Baby Olha a modelo garboso Do Dirceu Ele falou que tá parecendo Um servidor do futuro Pra dar um chaveiro Por causa dessa cena Olha como é que foi top Eu já falei em outros vídeos Quando o carro tá nesse ponto aí Com essa desmontado Tudo desmontado Assim a estrutura aparecendo Fica muito invocado Fica muito invocado Mesmo Moçada Esse ponto aqui Eu acabei de falar Com o Dirceu agora Esse ponto Vamos começar a remontagem Então a partir de agora A gente vai lavar Todas as peças Que vocês estão vendo Suspensão do lado Suspensão do outro lado As duas suspensões desmontadas E claro O cofre do motor Deixa eu mostrar a suspensão Primeiro Depois eu mostro o cofre Que o cofre eu vou deixar Pra fazer o antes e o depois Tá aqui as suspensões desmontadas Certo Uma desse lado aqui Olha a importância De engraxar o cubo Graxa também já tá bem escura Bem queimada Então vamos engraxar o cubo Engraxar a manga de eixo Manga de eixo Engraxado Aqui ó A manga de eixo Engraxa Essa bucha de bronze Engraxar essa bucha de bronze Engraxar essas rodas livres Pintar elas Engraxar os cubos A suspensão Desta Do outro lado também Tá desmulhado Tá no chão A partir de agora Vamos começar a remontagem O tanque Também já foi tirado O tanque já foi lavado Inclusive O tanque já tá pronto Já tá pronto Mas não está instalado novamente Ó O tanque foi tirado Certo Essa capa aqui De outra caminhonete Não é dela Então agora Deixa eu mostrar pra vocês Olha aqui o cofre do motor Pra gente Revitalizar essa caminhonete Ou qualquer uma outra Tem que tirar o motor fora Olha como é que tá aqui ó Esses 21 anos de vida dela Olha quanta Sujeira foi acumulando nos cantos Tá vendo Esse óleo aqui em cima Além de ter um vazamento do motor Também na hora que troca o filtro de lubrificante Pinga óleo E derrama em cima E suja o diferencial Vai grudando com o tempo O óleo que escorre Entendeu Mais sujeira aqui no canto Mais sujeira ali Aqui na suspensão por cima Então vamos fazer aquele protocolo águia Antes e depois Ó A volta do câmbio A gente tá negociando aqui agora Vamos tirar o câmbio também Pra revitalizar Aqui nos cantos Na parte da frente Nesses cantinhos Aqui Então Aqui é o manete agora A Terminator Será que eu vou botar o filho dela Exterminadora Aí Aí Disseu Exterminadora O que você acha Já que você falou que era Exterminadora Vamos pensar no nome dela Talvez Exterminadora Olha aí Vou colocar nesse canto aqui A cara do Exterminador Olha aí Parece A garbosa do Disseu Cinzona Assim ó Ela é incrivelmente cinza Olha o Exterminador do lado Ficou parecido Eu queria colocar um zoinho vermelho Nela Ficava igualzinho Então Vamos fazer aquela revitalização aqui ó Vou filmar aqui Como eu sempre mostro pra vocês Aqui ó Em cima do diferencial dianteiro Essa parte mais crítica Olhem bem Como chegou a caminhonete E daqui a pouco A gente faz o antes e depois Do protocolo águia Beleza Então vamos lá Olha só Chegou assim Certo Agora Começa a higienização Do cofre do motor E daqui a pouco Vocês vão ver como é que vai ficar Hasta la vista Baby Beleza 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 Se inscreva no canal. 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 Lembra aquela sujeira que estava em cima, embaixo, na travessa do câmbio, em tudo? Pois então, moçada, justamente, este é o protocolo Águia. Uma maneira superior de manutenção automotiva. O que está aparecendo de zebra, moçada, não está no gibi, moçada, faz tempo. Começou uma onda de hater no canal, moçada, moçada, um trinco aqui na lata, ó. Vou passar isso para o motor, vou passar isso para o motor, vou passar isso aí, só que para fazer tem que levar o caminhonete. Mas, enfim, dá para colocar o motor, mas enfim, dá para colocar o motor, moçada, olha só que beleza. Então, isso aqui que é revitalização, você chega e coloca, você chega e coloca essa, como eu explico para vocês, essa, esse detalhamento, certo? Por isso que é tão importante tirar o motor, claro, vocês viram como o motor tinha vazamentos que a gente não tinha percebido quando ele estava no local. Você tira fora, você faz todo o acompanhamento do motor agora, você faz tudo, corrige e volta para o lugar. Aí a caminhonete fica dessa maneira. Já precisa aquelas sujeiras encrustadas, onde o lavador não tem acesso? Imagina, então está aqui pronto, ó. Beleza? Aí, moçada, meu celular está ligado à internet, aí eu preciso ficar ouvindo, vendo mensagem cheia do WhatsApp, aí tem hora que eu perco a concentração, mas tudo bem. Isso aqui, ó, 100%, moçada, 100%, opa, o fio do microfone. Tem que comprar um microfone sem fio e uma câmera, moçada, agora. Compramos um HD e uma webcam, que é mais... Agora vamos comprar o sem fio, beleza, moçada? Então é isso aí, protocolo águia pronto, pronto? Não, ou melhor, o estágio de limpeza pronto, agora começa a remontagem. Olha a suspensão aqui, como que já está no estágio para montar. Olha que beleza. Olha que serviço top. Então desmonta tudo, tudo vai ser montado com graxa azul. Combinado? É isso aí, gente. Protocolo águia. Olha as rodas livres aqui. Olha que eu vi aqui, ó, a roda livre dela. Vai ser pintada de vermelho. A outra parte da roda livre. Show, moçada, show. O freio traseiro. Aqui a gente descascou para pintar, vocês já sabem, né? Vamos pintar aqui. Freio traseiro. Cilindro de roda original ainda. Aí sim. Original. Eis o protocolo águia. Barulho aqui, ó. Olha, eles estão fazendo barulho aqui, ó. Quem fez barulho aqui? É o Muso e o... O Japinho. É o Muso do BDA. Olha aí, maçada. A dupla. Ninguém fez barulho, hein? Ninguém. Foi o Saci, então. Se não foi, ninguém foi o Saci. Beleza. Começamos com a montagem. Olha aí, moçada. Essa emperequetada aí que o... Que o Disseu pediu. Falou, coloca os dois ganchinhos na frente, ó. Vermelho. Pintamos de vermelho para ele. Ele falou, não, pinta de vermelho. Vai ficar top. Aí, ó. Ficou top, né? Agora vai ter uma exterminadora mesmo, ó. Ganchinho vermelho. A suspensão. Suspensão. Isso é revitalização, moçada. Estão vendo? As próprias peças da caminhonete passam por limpeza e pintura, ó. Revitalizando-as. Claro, quando é necessário, que nem esse pivô. É necessário trocar, foi trocado esse pivô. O de baixo, não. O de baixo não foi trocado. Continua o que estava nela. É, a bucha do amortecedor superior também precisou trocar. Então, aqui, ó. Duas buchas de pneu nova aqui. Tá vendo? O braço estava ok. Foi pintado. Desse lado aqui também, o mesmo procedimento. O pivô precisou trocar. Está trocado. Aí, aqui, o... A bucha foi trocada. Mas o amortecedor continua o mesmo. Ah, né? Então, é cofap. É, é cofap, gente. Ele é cofap. Mas não está com problema nenhum. Vamos usar até dar problema. Quando é problema, a gente troca. Certo? Aqui está o espelho de roda. Foi bem limpo, higienizado. Olha aí que beleza. Está frente. Esse lado também. Espelho limpo, higienizado. A campana de freio também. Já estão montadas. Já estão montadas as campanas. Olha que beleza, moçada. Pretinhas. Olha aí, ó. A higienização. Lembra aquela comparação que eu fiz com o carro do Silveira? Então, olha aí. Já está parecendo aquele carro do Silveira, né? Agora está revitalizado. Beleza? Então, é isso aí. Olha aí. Quem gostou desse detalhe aí, ó. Dois ganchinhos na frente. Que a Railuc vem sempre um originalmente, né? Vem sempre um. Aí o Odisseu falou, não, vamos colocar dois aí e pintar de vermelho. Falei, vamos. Aqui vai ficar nota 10. Olha que top ex-terminadora. Show, né? Revitalização da suspensão dianteira pronta. Olha a roda livre como é que ficou. Olha só que beleza a roda livre, moçada. No detalhe. Olha. 4x2, 4x4. 4x2 é onde você anda normal. Vá usar a tração? Tem que passar por 4x4. Então, você vem aqui, ó. Tchan. Tchan. Com a mão, moçada. Que beleza, né? Com a mão, ó. Show de bola, hein? Olha aí, moçada. Aí, moçada. Do outro lado. Tudo pronto. Desse lado também. Olha a roda livre. Que beleza. 4x2. 4x4. Vocês perceberam que o Alex pintou aqui dentro? Do 4x2, 4x4, ó. Sensacional. Sensacional, né? Olha só que beleza. 4x2, 4x4. Você viu que ele pintou dentro do... Lá no fundo. Olha, não. Ele pintou 4x2, 4x4, ó. E não pintou aqui a capa, ó. Esse flash neg é o menino de ouro, moçada. Olha aí, moçada. Revitalização da suspensão. Pronta no sentido, assim, vamos dizer, 90%. Falta o parafuso aqui, outro ali. Tá faltando algumas coisas. Certo? Nota 10, moçada. Nota 10. Os ganchos, acho que eu já mostrei pra vocês, né? Os ganchos vermelhos. Então é isso, moçada. Olha aí, a exterminadora. Vou até tirar uma foto dessa posição. Olha aí, moçada. Exterminadora. Então é isso aí. Revitalização do Dirceu. Peças do Dirceu após a limpeza. Após a limpeza de revitalização. Dá uma olhada aqui, moçada. O alternador. Olha aí. O alternador. Motor de partida. Bomba do hidráulico. Suporte do ar-condicionado. Alojamento do filtro de ar. Polia dumpers do vira-brequim dianteiro. Aqui, ó. Vocês lembram dessa capa da corredentada? Que tinha um escorridão de óleo? Vocês lembram? Então, olha agora aqui, ó. Capa do... Capa da corredentada. Hélice. A hélice. A famosa embreagem viscosa ou magnético da hélice, como a gente chama aqui. Original, né? Aquela mangueira da água. Polias. Beleza? Capa. Cobertura térmica do... Cobertura térmica do coletor de escapamento. Beleza, moçada? Então é isso aí. Essas aí são as caminhonetes do Dirceu. As peças prontas para começar a montagem. A parte de iluminação da caminhonete também já está terminada a revitalização. Por isso está aqui dentro da caminhonete para não riscar. Olha aí, moçada. Olha essas peças aí. Olha esta grade dianteira. Que beleza. Olha lá. Olha aí, moçada. Está vendo? A peça aqui do... Onde vai montar o emblema da Toyota. Olha, esse spray aqui. Eu não estou ganhando nada, tá? Esse spray aqui, olha. Com a lojinha, ó. É bom, hein? Só uso ele. É bom. Olha aí, moçada. Essa parte aí das lentes. Falei para vocês, está vendo? Olha embaixo aqui, ó. Que beleza, né? Ainda não está 100% pronto, moçada. Está no meio. Está quase pronto. Top, né? Revitalização da caminhonete garbosa na Exterminadora do Dirceu. Moçada, agora estamos na etapa do motor. Dá uma olhada. O motor está no ponto de... A desmontagem do motor é feita até esse ponto. Desse ponto em diante agora é lavagem e remontagem. Um jogo de junta novo. E a gente faz o serviço, certo? Pera só um momento. Deixa eu mostrar aqui para a galera. Olha aqui, moçada. A parte... A parte das entranhas desse motor, né? A parte da buchada dele. Impressionante esses motores dessa Railukinha, né? Zero, zero, zero. Não vou abrir não, tá, moçada? É óbvio que eu não vou abrir esse motor. Vai ficar até aí. Só revisão. Só revitalização. Pode dar o giro dele, Alex. O pessoal nessas... Quando vem de motor usado, ele fala motor parcial. É isso aí, ó. Entendeu? Vem dessa maneira aí. Tá, moçada? A partir de agora aqui, o que eu desmontei é só parte de revisão mesmo, tá? Vou trocar o jogo de junta desse motor. E vou... Lavar e pintar ele, certo? Muito bem. Tinha vazamento por aqui. Ó. Tinha vazamento no bloco. Tinha vazamento aqui. Enfim. Então vamos fazer o que agora? Tá exatamente no estágio. O motor foi todo desmontado. Só que a parte mecânica do motor está original. Viu, Dimas? O Dimas vai vir com a comédia dele de falar que não vale mais, que agora abriu. Não abriu nada, não. O da Garbosa abriu o cabeçote. Ok, verdade. Aqui não. Aqui não vamos parar aqui. Vai ficar tudo original nessa parte mecânica do motor aí, ó. Não vai mexer em nada. Absolutamente nada será mexido. Somente limpeza, higienização. Descarbonização. Obviamente descarbonização. E vamos fazer o protocolo Águia de revitalização. Estamos no motor. Muito obrigado, Flash Neg. Olha a cara do mestre. Aqui as peças do motor. Bomba injetora, bomba de óleo. Embreagens, parafusos. Tudo vai passar pelo protocolo Águia. Tudo isso aqui vai passar pelo protocolo Águia. Beleza, moçada? E na parte de emperequetamento, olha o que chegou. Olha o que chegou na parte de emperequetamento. Olha só, moçada. As quatro rodas pintadas de preto fosco. Um preto incrivelmente fosco. Sensacional, não é mesmo, moçada? Olha que top. Chegou os pneus que vão calçar essa caminhonete. Olha aí. Os pneus que vão calçar ela. Pintamos a saia inferior de preto fosco também. Olha aí. Preto fosco. E os estribos, igualmente preto fosco. Dá uma olhada. Os estribos. Sensacional. Sensacional. Beleza, moçada? Então é isso aí, olha. A parte de emperequetamento agora. O estilo garboso, certo? A escola garbosa de estilo. A escola garbosa de estilo. Roda preto fosco. Estribo preto fosco. Pneus borrachudão. Com letrinha branca. E esse pneu General Greiber aqui, moçada? É made in usa, tá? Gostei muito desse pneu aqui, viu? Gostei muito desse pneu. Ele é made in usa. Quando a gente tirar as peças aqui, eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Origem. Olha aí. Origem. Estados Unidos da América. Sensacional, moçada. Já me falaram, eu acho que é verdade, esse pneu é concorrente do pneu do BF, né? Concorrente do BF, né? Então é isso aí. Então agora já tá... A parte da suspensão tá pronta aqui. Praticamente pronta. Olha que tá na parte do motor ali. Olha lá, passando um limpo contato pra amolecer a sujeira dos carbonizantes, tá vendo? Pra amolecer a sujeira lá. E agora vamos passar pra montagem de pneus. E em perequetamento, né? Em perequetamento é esse que vocês estão vendo. Ó, tudo preto fosco. A exterminadora vai ficar... Top também, hein? Vai ficar sensacional essa exterminadora aí, moçada. Hasta la vista, baby. O motor da exterminadora após a higienização do flash nag. Isso não podemos chamar só de lavagem. É uma higienização. Olha aqui, moçada. Como vocês perceberam no ambiente, estamos aqui fora da oficina, certo? Olha aqui. Por quê? Pegando um sol. Como eu falo pra vocês. Depois de uma lavagem como essa, é necessário pegar um sol pra evaporar tudo o que esteja... Aqueles recôndidos que estejam com umidade. Vai bater o sol ali, vai esquentar. Esse metal vai aquecer e vai evaporar toda a água. Aí depois, clarice. Ele tava aqui agora, batendo um ar nela. Batendo um ar. Mesmo batendo o ar, tem o auxílio do ar. pra expulsar a água, a gente coloca no sol. Olha aí, ó. Olha como é que fica sequinho. Tá vendo? E esse aqui é um protocolo águia, mas a gente faz quando limpa o tanque também. A gente lava o tanque e deixa ele aqui no sol. Aqui nessa calçada aqui, ó. Aqui é a calçada do... Calçada da fama. Entendeu? A calçada dos... A calçada térmica da fama não. Que é a calçada térmica da águia auto-mecânica. É isso aí, moçada. Essa aí é a calçada térmica, ó. Tudo lavado, moçada. Dá uma olhada. Que beleza de serviço. Né? Show de bola, moçada. Olha aí. Vai ser tudo lavadinho. Vai ser não. Tá tudo lavadinho agora. Agora pinta e começa a montar. E aqui, claro, como eu falei pra vocês, um jogo de junta novo. Aí é trocado todos os retentores, todas as juntas desse motor aí. No pacote de revitalização da águia auto-mecânica 4x4. Beleza, moçada? Então é isso aí. Show de bola, moçada. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Aí vem o desespero Machucando o coração Eu me entrego Eu me entrego. Eu me entrego. Eu me entrego. Eu me entrego. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 estamos acabando, já estamos acabando já, moçada. Daqui a pouco vamos trocar esses fluidos todos aí. Pneu, usada nova. Essa vai ficar show de bola, hein? Vai ficar top. Vai ficar irada. É isso aí. Momento épico. Olha aí, moçada. Abastecendo o óleo do motor da exterminadora. Olha que beleza. Nosso balde regrador. Não faz ideia que esse balde é mais velho que você, né? Moçada, esse balde eu comprei quando eu abri a oficina. Pensa num balde bom. Se eu soube acelerador tão bom, eu ia comprar do dois. Aí se eu comprar outro balde, moçada, não fica igual, né, Alex? O formato é diferente, né? Eu não sei o que acontece, moçada. Esse balde é o balde regrador, certo? Ele é aferidor. Ou melhor, aferidor. Abasteceu aí. Limpinho, balde do leiteiro, certo? Abastecendo o óleo do motor. Vamos abastecir agora a parte de fluido, moçada. Olha lá, os óleos do câmbio automático. Tá aqui, ó. Tudo Repsol. Igual coquinha garbosa. Vou colocar os mesmos lubrificantes que eu coloquei na garbosa. Olha que beleza aí, ó. GL4 do câmbio. Então, 100%, moçada. Revitalização. O pacote de revitalização compõe a troca total de óleos fluidos e lubrificantes da caminhonete, beleza? Óleo do motor, vocês acompanharam aí. Acabou de ser abastecido. E vamos colocar agora o óleo do câmbio automático, câmbio manual. manual. É o 75W90GL4. E nas demais caixas da transmissão vai o 75W90GL5. Revitalização da exterminadora. Olha que caminhonete que tá style, moçada. Essa ficou style. Dirceu, eu acredito que vai virar escola também, tá? Moçada, se vocês ainda não conhecem, eu vou apresentar a vocês aqui o Dirceu. O proprietário da exterminadora de alguns carros. Dirceu, tá gostando, cara? Rapaz, ficando muito bonito aí do que tava antes comparando com o que tá agora, né? Claro que não vou fazer um polimento e tal, dar aquele brilho na na pintura. Rapaz, mudou roda, mudou grado, mudou motor, mudou... Rapaz, outra caminhonete, né? Ficou muito bom, hein? Parabéns, serviço. Tá ficando top. Como você mesmo diz, né? Top Gun, por serviço. Beleza. Moçada, além de tudo, o Dirceu tá colaborando demais. Olha o pneu que ele trouxe, moçada. Esse pneu General Graeber aí, eu vou falar pra vocês, hein? Acho que eu pôr na garbosa quando for trocar pneu, hein? Gostei dele, hein? Olha que beleza, moçada. Olha só, a frente tá terminando a frente, certo? A frente tá nos finalmentes. Esses dois ganchinhos vermelhos aí ficou show de bola, né? E aqui o motor, vocês já acompanharam o motor. Deixa eu ficar de lado aqui, ó. Pra vocês olharem se não é de lado. Daqui a pouco, claro, nós vamos ter o vídeo dela, né? Mostrando todo o serviço lá fora. Mas ornou demais esse pneuzão, hein? Estilo garboso, hein? E vai ter estilo exterminador agora, que essa tem a capota. Mas esse é o estilo garboso. Chegou a conexão que faltava. Essa peça aqui, ó. Lembram lá no começo do vídeo? Olha aí, moçada. Que beleza, hein? Novinho, olha só. Agora tá pronto aí, montado. Olha ela aqui. Olha ela na minha mão. Pedi quatro logo, moçada. Made in Japan. Made in Japan. Nada de medo em China. 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 Moçada, pessoal, pode sapatear. Pode falar que aqui no canal a gente é toyoteiro. Isso é coisa do Dimas, né? Tudo fake news do Dimas. Moçada, mas fala a verdade. Uma peça como essa, uma miudeza como essa. Uma marca mantém estoque. Mais de 20 anos. É muito respeito pro cliente, né? É muito respeito para com o cliente. É por isso que o pós-venda da Toyota é um dos mais elogiados e mais copiados. Olha isso aqui. Aí, o que eu fiz, moçada? Como já tem a 2-bitzer ali que vai precisar de uma dessa, tenho certeza. A garbosa, se não me engano, tava precisando. Eu pedi quatro já. Então, uma já vai na 2-bitzer, né? E da garbosa talvez vai uma. Mas, claro, a garbosa espera. É pros clientes que vierem aqui. Entendeu, moçada? E aqui, moçada, e nessa parte verde aqui, ó, na rosca. Isso aqui já é um material vedante aqui na rosca, certo? Viu, Zeba? Ô, Zeba, não passa fita veda rosca aqui não, tá, Zeba? Não comenta aí, não fala nos comentários aí não que tem que passar veda rosca aqui. Tá, Zeba? Não me faz uma dessa não, Zeba. Pelo amor de Deus. Olha aí, moçada. Certo? Então, tá aqui montado, ó. Essa é uma peça nova na minha mão. E aquela é a que tá instalada na exterminadora. Show, né, moçada? Show de bola. Essa exterminadora tá ficando sensacional. Olha aí. Hasta la vista, baby. Correia dentada nova. Correia dentada na exterminadora. Olha aí que beleza, hein, moçada. Revitalização total do motor. Correia dentada. Tudo no ponto, ó. Olha o ponto aqui. Aqui e lá, tá vendo? Ponto da bomba. E lá embaixo o ponto. Beleza? É isso aí, moçada, do BDA. No detalhe, moçada. O alojamento do filtro de ar da exterminadora. A exterminadora tá ali. Ali está o artista plástico dela. O Flesnag. Olha esse detalhe aqui, moçada. Eu não sei se no vídeo eu consigo transmitir pra vocês a beleza que ficou essa peça. Olha esse detalhe aqui, ó. O Flesnag isolou esse carimbo aqui original. Tá vendo, ó. Ele isolou. Botou uma fitinha em cima e pintou em volta, ó. Olha aí. Como também foi que isolou aqui, ó. Isolou aqui. Esses... Esses... Esses dois também. Essa etiqueta original dela, ó. Essa pequena manual de instrução aí. Ficou de cabeça pra baixo. Eu não vou pegar agora. Quando tiver no lugar, vocês vão ver. Show de bola, né, moçada. Show de bola. Olha a tampa traseira. Olha a tampa. Show. Show. Você pintou ou envernizou, Alex? Você envernizou, né? Moçada, ele não pintou. Ele envernizou. Porque tá tão bom que não precisa pintar. Por isso que eu tô percebendo aqui que tem um detalhezinho aqui, ó. Tá vendo? Tem um detalhezinho aqui. Aí, moçada, é melhor você envernizar isso aqui do que pintar. Essa pintura original é muito boa. Certo? Alex, parabéns pela iniciativa de envernizar. Parabéns. 100%. Ó, moçada. A terminadora tá aqui. Já está praticamente montada. Já deu uma volta inaugural. Já deu partida. A primeira partida, até falei pro Dirceu, né, que é o profissional dela. A primeira partida nunca é fácil. Mas já deu partida, sangrou, né? Sangrou os bicos, sangrou a bomba, óleo. Enfim, agora tá funcionando perfeitamente. Daqui a pouco a gente escuta a melodia dela. Se bem que eu achei algum vídeo do canal, vocês escutaram essa melodia dela aí. Beleza? Olha essa frente, moçada. Tô pro top. E aí a lateral, então? Com esses pneuzão, General Graeber aí, ó. Vai colocar estribo agora. Vai ser aquele talento aí, beleza, moçada? Então é isso aí. A exterminadora está na reta final. Senhoras e senhores, eis a exterminadora pronta. Show de bola. Olha que beleza, moçada. Só não está limpa, né? Obviamente ela não está limpa. Porque chegou do teste agora. Fizemos alguns testes com ela. Para-choque traseiro foi colocado novo. Para-choque traseiro novo. Para-barros traseiros faltando novos. Ou melhor, tinha um de um lado, colocamos os dois novos. Estribo pintado de preto. Ela está empoeirada, verdade. Está empoeirada, muito bem. Vamos fazer o seguinte. Vou falar pro Dirceu de Lavaela e trazer aqui pra gente ver. Mas a revitalização está pronta. Olha aí. Os dois ganchinhos vermelhos. Sensacionalmente carmesim. Certo? Olha aí, moçada. Que beleza. O rubro. Esses ganchos rubros. Ficou top, né moçada? Gancho corado. Qual que são os outros sinônimos de vermelho, hein? Vermelho, carmesim, rubro, corado, coloral. Ha, 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 ha. Olha, moçada. Suspensão também passou pela revitalização. A pinça de freio. Certo. Cardan. Show de bola, né? Olha, moçada. Impressionante a Hilux, né? Ainda tem a etiqueta da Toyota. 26 de agosto de 2000. Impressionante, hein, moçada? Fala, Dimas! Eu acho que o Dimas comprou um Hilux. Só pode. Aí, moçada. Os pneus General Graeber. Muito bons pneus, moçada. Macio. Entendeu? Paz de baixo aqui, moçada. Não foi feito, moçada. Como vocês acompanharam. Não foi feito uma geralzaça brutal como o da Garbosa, né? Não foi feito uma brutal desmontagem total do carro. Pelo amor de Deus. Mas o importante foi feito. O tanque foi lavado. Olha o diesel novo. Parafusos limpos. Olha o parafuso do tanque aí. Vamos dar o seguinte. Eu vou falar para o Dicil lavar ela e trazer ela aqui para a gente fazer um vídeo encerrando. Beleza? Vamos mostrar aqui. Pronta. Depois de pronta. Entendeu? Depois de pronta está aqui, ó. Peito de aço. Vou colocar ela ali fora para a gente ver o... Escutar a melodia. Vamos escutar a melodia dela. Combinado? Vamos lá escutar a melodia dela. Depois de lavada a gente dá uma... Eu vou ver se ele traz ela aqui para a gente olhar ela. Ele vai dar uma lavada, uma embelezada nessa parte de... Já vai fazer uns martelinhos de ouro. E aí a gente traz para finalizar o vídeo então. Beleza? Olha a exterminadora como ficou o style, irmão Sada. Olha este motor. Bateria ali. Bateria ali ar. Bateria ali ar. Todos os fluidos trocados. Motor revisado. O alojamento do filtro de ar, vocês viram, invernizado. Toda parte de tubulação do motor revitalizada. Mangueiras trocadas. Mangueiras trocadas. Olha que beleza, moçada. Radiador limpo. Made in Argentina. Lá no começo do canal tinha uma etiqueta aqui, mas lavou e sumiu. Fazer o quê? E é da Argentina mesmo, então é melhor tirar mesmo. Então, moçada, é isso aí agora. E para encerrar este vídeo, ou melhor, para complementar o vídeo, vamos escutar melodia, não é mesmo? Tem que escutar melodia. Da Garbosa, o modelo da Garbosa tem que usar melodia. Olha a China. Não pode acelerar. Bom dia, Fernandão, você está bom? Isso. É muita melodia. Então, moçada, é isso aí. Parte de revitalização, parte mecânica, pronta, show de bola, 100%. Agora vamos fazer o seguinte. Agora vamos dar a Odisseu, lava ela e trazer aqui para a gente encerrar o vídeo, para vocês verem como é que ela ficou, depois de lavadinha, matelinha de ouro, enfim, tudo. Combinado? Aí vamos ver o visual estilo Garboso, se vocês vão gostar e vão querer fazer nas próximas Garbosas, deixar estilo Garboso, que nem ficou a Exterminadora. Exterminadora ficou sensacional nesse estilo Garboso aí, beleza? E ainda mais esses dois ganchos vermelhos aqui, ó. Ficou parecendo os olhos do Exterminador, né? Aquele olho vermelho do Exterminador. Não tem o filme? Então. Ali ficou o olho dele. Beleza, moçada? É isso aí. Bora lá, então. Exterminadora Teste da Tração. Olha o Exterminador aí. Exterminador, tá gostando, Exterminador? Rapaz, ficou muito bom, hein? Com esses pneus, então, rapaz, ficou top para tudo. Ó, o vídeo de teste de pneu é esse vídeo aqui, ó. Com o teste dos pneus. Qualquer coisa, é um comparativo com o BF. Vamos agora ligar a tração dela, moçada. Como eu já falei no vídeo dela, ó. 4x2, 4x4. Você vem. Com a mão. 4x4. Netão, minha camionete é muito duro, netão. Só no alicate. Vamos fazer uma revisão aqui na águia, moçada. De novo. 4x4. Tem. Aí liga a tração. Olha lá, Dicil. Liga a tração para nós aí. Obrigado, Elas. Só desliga para nós aí. Vamos lá. Olha lá. 4WD apagou. Liga. Legal. Olha lá. Ligou a tração. Mas vamos lá. Qual que é o teste da tração? O teste básico que a gente faz aqui na tração? É fazer uma arrancada da camionete. O que você vai arrancar ela 4x4 agora, você vai ver que a traseira não patina. Certo? Porque esse pneu, ele dificilmente vai patinar. Vai. Vai. Olha lá. A traseira não patinou. Vocês perceberam? Muito bem. A terminadora está bonita, né, moçada? Olha aqui que a Everest ficou bonita. Coloca 4x2 agora, Dicil. Olha lá, moçada. A traseira. Olha a traseira. Viram aí? Traseira patinando. Porque como só tracionou na traseira, aí patinou. Quando traciona as 4, nenhuma delas patina, beleza? Betão, mas a roda livre está 4x4. Sim, está 4x4, mas lá dentro está desengatado, certo? As duas coisas tem que estar ligadas ao mesmo tempo, senão não funciona. Nem só lá dentro, nem só aqui fora. Aí vai aquela dica de ouro. Desengata. Desengata. Dá uma rézinha. Olha o carro vir na tela. Dá uma ré. Pronto. Desligou a luz do painel? Olha lá, moçada. Luz do painel desligada. Tração testando, testada e aprovada, beleza? É isso aí. Olha a terminadora. Olha lá, Dicil. Olha como ficou bonito. Dá uma olhada. Rapaz, esse pneuzão ficou top, hein? Pra garbosa. Tom, garbosa. Olha, eu falei pra vocês que ia desenhar um 4x4 lá no canto da parede. Então, olha lá. Gostaram daquele 4x4 lá? Dá até um zoom nele, ó. Beleza? E novidade, moçada. Grande novidade. Tá saindo asfalto. Oh, glória a Deus. Tá saindo asfalto. I'll be back. Aí, moçada. Tamo saindo aqui agora da oficina. Vamos dar uma volta, sabe em quem? Conhece esse capô incrível? É, brilhantemente cinza aí. Brilhosamente cinza. Sim. Aí, esse terminador. Vocês já conheceram o Dicil, né? Aí. Abraço, pessoal. Bom. O Dicil, melhorou o caminhete, cara? Rapaz, tem nem palavras, né? Pra dizer, né? O quanto. Vocês vão ver aí no vídeo, aí. Como ela chegou e como ela tá saindo, né? É, o trabalho foi fantástico, né? Só a renovação, revitalização, as peças que trocou, o serviço, né? Olha, se não tivesse pra dar 12, dava 12 na nota. Eita, não. Ficou até sem graça. Mais 10, 10. A nota ficou 10. Ficou muito bom ali. Macia, caminhete, arrumei. Tudo que precisava fazer, né? Tudo na águia. Tudo aqui. Tanto a parte mecânica, quanto a parte de perfumaria, como diz o Netão, né? A perfumaria foi toda feita aqui também. Tem todos os contatos, todo pessoal muito profissional que fez o trabalho. E aí é isso, né? Não tem o que falar. O caminhete agora é pegar e rodar, brincar bastante com a caminhete e ficar com ela aí. Muitos anos, se Deus quiser. Amei. Moçada, brinquedo de homem e de adulto, né? Olha aí, moçada. Dá uma olhada. Esse volante é bonito. É que a garbosa é toda bonita, né, cara? É teu charme, né? É teu charme. É teu charme, né? Esse, falando em inglês, como o Netão gosta, é desismaitói, né? É, isso aí, ó. Desismaitói. Como alguns falam na novela, né? Fala novela de macho, né? É o canal do BDA 4x4, né? É a nossa novela diária aí. Novela do machão, o modo antigo, hein? Exatamente. Tem um que assiste os vídeos. Volta e meia, ele coloca. Ah, minha novela preferida, né? Também gosto. Minha novela preferida também. BDA toda noite, hein? Estamos aqui, moçada. Vocês estão percebendo como a caminhonete ficou... Deixa eu ficar quieto pra vocês ouvirem o silêncio interno. Agora. Só escuta o motor. Show, né, moçada? Moçada, aí no pacote agora de revitalização, todo mundo vai ganhar um desse aqui, ó. O Odisseu já colocou, a Garbosa tem, a 2-bitra tem. Falei, disse, esse aqui vai ser o aroma oficial da revitalização. Aí eu disse, eu fui, comprou um pacote de 39, o cheirinho dele. Não pode faltar agora, não. Esse aqui é o oficial da Garbosa. Tem outro sabor, hein? Outro sabor é outra caminhonete, né? Eu vou também comprar. Quando acabar a revitalização, já vai um desse do ouvido dentro da caminhonete. Beleza, moçada? A Garbosa tem dois. A senhora vai trocar também. Já está mais de um mês lá. Vai, moçada. Vocês estão percebendo a caminhonete? Pode ir aqui. Vamos lá, vamos ver o final dela lá, moçada. Beleza? Vamos chegar lá no nosso estúdio de gravação e review. E eu não vou fazer um review da... Não vou fazer um review da exterminadora, que aí nós já temos da Garbosa e daquela primeira revitalização, né? Vamos fazer uma apresentação do serviço. Beleza? Então vamos lá, então. Hasta la vista, baby. Senhoras e senhores, estamos aqui para apresentar a exterminadora. Resultado final. Pô, mosquito, uma hora dessa hora de gravação já saiu aqui. Senhoras e senhores, saudações. Orgulhosamente, o BDA 4x4, juntamente com a Águia Automecânica 4x4, vos apresenta a exterminadora. É por isso que ela não está no fundo aqui, que eu quero criar uma expectativa para vocês. Vocês precisam ver. Vocês vão ver daqui a pouco. Que caminhonete linda, moçada. Que caminhonete linda. Vocês já me ouviram falando. Hilux nasceu para ser cinza ou branca. Muito bem. Sem mais delongas, que você está com um farnizinho para ver a exterminadora pronta, não está? Vamos ver então. Estilo Garboso. Nós montamos ela no estilo Garboso, moçada. Então vamos lá ver. Então vamos. Preparem-se. Rufem os tambores. Eis a exterminadora. Hilux 2000, modelo Garboso do Dirceu. Olha como essa caminhonete ficou linda, moçada. Algumas pessoas perguntam. Essa CW4 aí é para vender? Com certeza daqui a pouco deve parar alguém aqui perguntando se a gente vai vender ela. Esse pneu General Greber fez toda a diferença, moçada. No visual e no desempenho da caminhonete. Olha essa frente. Esses dois ganchinhos vermelhos. Sensacional. Sensacional. A parte de baixo. Vamos lá ver a suspensão como ficou. Olha aí. Como é o BDA, o BDA sempre tem dica, moçada. O pessoal falou que fica pegando aí. E o Dirceu inclusive respondeu para um inscrito que falou que a caminhonete dele fica pegando. Olha aqui. Está vendo esse parafuso aí? Esse parafusinho aí. Está vendo que ele tem uma tampinha plástica em cima? Vai na bicicletaria, troca essa tampinha e regula o parafuso. Só que ele fica pegando nessa bandeja aqui. Bem aqui. Nesse batendo da bandeja. Você regula aqui que para de pegar o pneu em algum lugar que estiver pegando. Viu? Ontem no vídeo de sabadão eu respondi por escrito. E mostrei. Aí aquela tampinha plástica ali, você coloca ela que diminui o barulho bastante. Beleza? A medida do pneu, para confirmarmos, o pessoal vai querer saber a medida do pneu. Vou falar novamente. O pneu que a gente está usando. 265, 75, 16. Beleza? 265, 75, 16. Combinado? Olha esse capu, moçada. Incrivelmente, brilhantemente cinza. Um serviço como esse, nós temos que trazer aqui no nosso gramado para terminar ele, né? Trazer aqui no nosso gramado. Para-choque. Eu não sei se vocês se recordam. O para-choque dela. Está bem enferrujado. Foi trocado também. Esse é de um Toyota na tampa traseira, moçada. É o original de fábrica. Tanto ele quanto esse SR5 aqui, ó. Falei, disse, cara, ou troca por original ou deixa assim. Então, deixamos assim, ó. A parte de luzes aqui, lentes foram removidos, lavado. Colocar de volta. Para-barros. Colocamos novos na traseira. Olha aí, que beleza. Do lado de lá, moçada, faltava o suporte do parabarro, que é essa peça aqui, ó. E o Disseu conseguiu o serralheiro que fez para nós e colocamos os dois iguais. Olha como ficou legal. Parece original, né? Se eu não contasse, você não saberia que era esse suporte aqui, ó. Daqui para cima, está vendo? Daqui, ó. Dois suportes feitos. A do Disseu, moçada, é o serviço pacote de revitalização, tá? Não é o pacote de restauração como foi o da Garbosa. Nós não chegamos de desmontar caminete por inteiro. Mas, basicamente, esse é o serviço de revitalização. Rodas livres, revisadas, montadas, pintadas. Vocês acompanharam no vídeo. Esse forro do chassi aqui, ó. O Disseu conseguiu ele também. Já tirei o molde para fazer na oficina. Esse molde, esse forro do chassi. Moçada, uma palavra. Eu vou resumir com cinco palavras, a Garbosa. Sem... Ah, a Garbosa não. A Exterminadora. Sensacional. Dá cinco palavras? Sensacional. É isso aí. Vou resumir com cinco palavras. E esse... Eu acho que nós vamos fazer escola, hein, moçada? Com esse visual. Esse visual. O aroma. Os bancos também passaram por uma higienização. Aí já é uma parte externa, tá? Já não é com a águia, moçada. O Disseu foi num tapeceiro. Arrumou os bancos. Limpou a parte interna da caminete. Certo? O Disseu providenciou esse tapete de borracha aqui. Também achei muito interessante. O Disseu não poupou despesas, moçada. Ele revitalizou a caminete dele. Esse pneu, esse tapete, ó. Interessante que ele, na traseira, ele é interiço, ó. Ele tem uma emenda ali. Pros dois lados, tá vendo? O Disseu colocou aqui também, ó. Uma... O cheirinho aqui em cima. Igual eu fiz. Sensacional, né, moçada? Muito bem. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos escutar a melodia. Para encerrar o vídeo. Vamos escutar a melodia. Vocês sabem que eu sou um ninja, né? Então vocês vão ver que eu vou abrir o capu segurando o celular. Olha aí. Vou colocar a arte aqui. Pronto. Eu sei que vocês já viram o motor como é que ficou após o serviço, mas... Moçada, dá uma olhada. Aqui no sol. Nesse brilho do sol que fica bem melhor. Deixa eu me afastar um pouco. Por causa da... Da sombra. Show, né? A dois bits, né, moçada? Tá caminhando pra gente chegar deste ponto aqui. O Disseu, você lembra a data que a gente começou? A gente marcou aquele dia? Um mês é um mês. Quarenta dias, né? Quarenta dias. Mais ou menos. O Disseu, quanto que você fala pra galera que quer mandar a caminhonete pra cá? Você para dois meses, pelo menos, pra mandar? Ah, tem que ter dois meses porque é o seguinte, né? Tem as peças que às vezes acaba demorando. A gente pede na Toyota. A peça dela você vai encontrar. O problema é que muitas vezes não tem aqui na cidade de Sinop. Mas você pede na Toyota aqui e vende outra. Teve peça da gente que veio de Goiás. Então aí leva quinze dias, vinte dias. Aí a pessoa tá mexendo, né? Então tá mexendo e de repente aparece uma outra que não tinha previsão, né? Aí você tem que pedir. Então você imagina, gastou quinze, vinte dias. Chegou uma, daqui a pouco tem que pedir outra. Mais quinze, vinte. Dá um mês. Aí é o tempo também de você mexendo em todos. Revitalização. Você tem que fazer um pro serviço. Depois faz outro serviço. Então acaba demorando. Eu aconselho próximo de dois meses. Até acho que se não tiver muita coisa, muita peça, acredito que um mês você consegue fazer. Mas assim, por garantir, a gente não conhece bem certinho como tá os estados reais da peça. Você imagina, o carro tem vinte anos, né? Vinte. Alguns até tem mais, né? Dependendo do ano da caminhonete. Então muitas vezes algumas peças aí podem apresentar algum problema, por o estado ser mais antigo. E aí tem que ter todo esse tempo pra você poder ir buscar elas. Mas de uma forma geral aí de trinta a sessenta dias mais ou menos, né? Muito bem. É isso aí, moçada. Eu disse e eu falo uma verdade aqui. Que às vezes, moçada, se você me liga e faz orçamento por telefone, aí eu faço. Orçamento dá X. E aí quando chega aqui eu desmonto a caminhonete, vai dar X, Y, Z. Aí você vai falar, poxa vida. Então eu fiz orçamento barato pra mim da caminhonete, chegou lá e ele tá se aproveitando da situação? Não, né? Nada disso. Revitalização, moçada. Eu vou dizer a verdade pra vocês. Que em português, claro, o céu é o limite, tá? No quesito orçamento, o céu é o limite. Porque nós vamos desmontar a caminhonete inteira. Depois de desmontar, eu não vou remontar. Ainda mais se você mandar a caminhonete do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Paraná pra cá pra fazer. Beleza? Disseu já era da cidade, tinha um carro. Moçada, o Disseu é tão gente boa. Ele tinha uma Renault Duster. Ela apareceu num vídeo de sabadão, uma Renault Oroque. Ele anunciou ela de manhã, de tarde ele vendeu. Ele falou assim, será que eu vendo rápido? Eu falei, cara, você vende esse carro aí com cinco dias, que o carro já tinha 30.000 km só. De manhã, ele anunciou, de tarde ele vendeu. Agora tá só no style da Garbosa. Já ouviu algum que ia vender? Vai direto. Já comecei a montar aí pra cidade. Cada detalhezinho que eu vou mexer, ontem eu fui mexer no banco, fazer uma carta no banco, ficou lá na tempestaria. E a hora que eu fui buscar, o cara falou assim, olha, tem uns três, quatro já chegou aí interessados. Quer vender? Eu falei, olha, não vendo, não tem preço, né? Além de tudo, tem todo o valor sentimental, emocional, né? E tem tudo isso aí, então não vendo. Funilaria, fui mexendo no martelinho de ouro também. O cara falou, olha, ainda bem que você tá levando o carro. Que todo mundo que chega aqui quer olhar o carro, quer olhar por dentro, quer olhar o motor. E eu acabo perdendo tempo aqui de mostrar a caminhonete, sendo que não vai vender, né? Então, assim, eu já sei que vou ouvir bastante propostas e tal pra vender, mas como alguém também pode querer fazer uma proposta, eu não vendo, né? Ô moçada, vocês perceberam? Revitalização padrão Águia, revitalização protocolo Águia, ou melhor, protocolo Águia de revitalização é investimento. O seu carro vai passar a ser objeto cobiçado, vai ser objeto de desejo de muitas pessoas. Então, protocolo Águia de revitalização é investimento. Disseu, aquela força pra nós, vamos ouvir a melodia. Né, moçada? Vocês querem ouvir a melodia esse motor novo, não querem? Querem, querem, eu sei o que querem. Vai lá. Vai lá. É muita melodia. Eu posso falar uma coisa pra vocês. Tudo bem que o urro bestial da Triton é lindo, mas nada supera a melodia do motor garboso. Nada, moçada. Essa melodia é sensacional. Ela é suave. Ela é harmônica. Ela é aconchegante. Ela... Olha aqui, olha aqui, moçada, Disseu. Tá arrepiado, moçada. Olha aí. É arrepiante, moçada. Que é isso? Pode desligar a voz ali, Disseu. Moçada, então é isso aí que vocês estão vendo agora aí. A Hilux, modelo garboso do Disseu. Pronta. Entregue. Aí tudo como bem disso, Disseu. Tudo vai depender das peças, da disponibilidade e tudo. Então, no mínimo, dois meses, moçada. A dos bis que ela está fazendo e a dele vai durar, acho que vai ser mais do que dois meses, hein? Eu vou falar pra vocês que vai ser mais do que dois meses. Tem algumas peças que eu vou precisar providenciar. Mas vocês vão acompanhar no vídeo dela. Certo? Dando mais 360 aqui, moçada. A outra coisa do protocolo agra que eu vou providenciar é isso aqui que vocês pediram, ó. O manualzinho de serviço. O Disseu tem o grande, mas não tem o pequeno, tá vendo? Então eu vou providenciar pra gente fazer um facsímile desses dois manualzinhos aqui. Pra gente, acabou a revitalização, coloca um novo aqui e um novo aqui. Certo, moçada? Moçada, então depois dessa incrível jornada, mais um vídeo de uma hora e lá vai varada, domingo de manhã. Nós encerramos mais uma revitalização da Águia 4x4. Moçada, até uma embargada na voz dessa. O Disseu até arrepiou ouvindo a melodia. Gostou desse serviço aí? Você tem uma caminhete dessa? Tem valor sentimental pra você? Tem valor? Você sabe que é investimento cuidar da caminhete como essa? Tá aí o Disseu, ouvindo toda hora que é vender. Eu falo a mesma coisa, só que eu não fico repetindo que as pessoas às vezes... Enfim. Moçada, investimento. Tá aí. Vai ser um vídeo do domingo de manhã, como eu falei. O vídeo ficou longo, mas vocês gostam de vídeo longo. Então preparem-se. Preparem-se. Prepara o pão de queijo. Melhor, como se chama cabana, não vou falar prepara o pão de queijo, né? Vocês já comeram tudo o pão de queijo que vocês compraram, né? Então tá bom. Dessa maneira, encerramos mais um vídeo do BDA Sensacional com a revitalização da Exterminadora. Quer que você faça sua caminhonete? Entre em contato conosco aí pelo telefone fixo que está na descrição deste vídeo. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. I'll be back. E aquele abraço. 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.